A Elisângela, olha o nome da minha irmã, não é minha irmã porque é Elisângela Bezerra, mas a Elisângela, ela pergunta assim, alimentos que estimulam a sensação de felicidade, ponto final, ela nem fez ponto de interrogação, mas devem saber qual é, ela quer saber, ela deve querer saber quais são, né? Então é assim Elisângela, alimentos que estimulam a sensação de felicidade são aqueles ricos em triptofano, ok? Alimentos ricos em triptofano, a ervilha, a batata, a beterraba, a banana, o queijo, ovos, ok? São alimentos ricos que te ajudam a produzir a serotonina porque é a serotonina que te deixa assim mais alegrinha, que é o neurotransmissor responsável pela regulação não só do seu humor, que é pra te deixar mais alegrinha assim, mas também pelo ciclo do sono, pra você ver que as duas coisas estão relacionadas, então você tem que dar atenção pro sono, se você não estiver dormindo bem, pode ser um ponto importante também pra você se preocupar e dormir mais pra ficar melhor, sabe? Então, tem um vídeo, pois era isso que eu queria dizer, tem um vídeo muito legal que é sobre vários, tem mais do que esses exemplos que eu falei de alimentos ricos em triptofano, né? Que te ajudam a melhorar o humor, dá uma olhadinha lá, chama-se Super Táticos contra o Baixo Astral, se lembrar da Xuxa foi proposital, minha inspiração nesse vídeo. Não consigo deixar de falar da Xuxa! Xuxa diz se você gosta desse vídeo, eu gosto tanto de você. Beijo! Pra Elisângela também, um beijo pra Elisângela. Tchau! Tchau!